Quais são os três poderosos alimentos que vão ajudar a proteger sua visão? Não só ajudar, mas até melhorar sua visão. Você sabia disso? Que existem alimentos naturais, comida de verdade, que vai te ajudar a ter uma visão melhor. Existe órgão mais importante do que a visão, dos órgãos do sentido, é um dos mais importantes, não é verdade? Sou Dr. Rocha, sou médico, criador do projeto Diabetes Controlada, que já ajudou milhares de pessoas a resgatar sua saúde através da alimentação inteligente, através da atividade física correta. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse vídeo para alcançar mais pessoas. Vamos espalhar a saúde juntos e ative o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Dito isso, vamos direto ao ponto. Eu quero falar aqui de três alimentos, existem mais alimentos, eu vou abordar esses alimentos em outros vídeos, mas nesse momento, três alimentos que eu quero que você passe a usar a partir de hoje, você que quer ter uma visão melhor. Primeiro ponto, eu falo para quem é diabético aqui e para quem não é também, mas para quem é diabético, controlar a glicemia é essencial para ter uma boa visão. A glicose alta, ela danifica essa região aqui do ocular, nervos, artérias, veias na região do olho, isso acaba danificando e acaba gerando um problema sério chamado retinopatia diabética, além de predispor outras doenças do olho, como a própria glaucoma e outros. Presta atenção, o ovo caipira é o melhor alimento que você pode usar para melhorar a sua visão. Se você consumia de quatro a cinco ovos caipiras, é um ovo menorzinho por dia, além de outros, dezenas de benefícios que eu poderia falar do ovo aqui, é um polivitamínico completo, ele tem luteína, ele tem zeaxantina, que são essenciais para a saúde ocular, essenciais. As pessoas que passam a consumir mais ovo relatam a melhora na visão em muitos casos. Tem vários estudos que mostram isso. Além de manter a diabetes controlada, além de trazer nutrição, saciedade para o seu corpo. Invista nos ovos, isso é muito importante. Outro alimento aqui que eu quero falar são os peixes frescos. Se você tem acesso a peixes frescos, principalmente de água salgada, atum, salmão, sardinha, mesmo enlatada, você tira esse excesso de óleo, pode usar sardinha. É um excelente alimento para os olhos, para a saúde ocular. E outro alimento também que é rico em vitamina A, zeaxantina, além da cenoura, é a couve. Use couve, faça couve no azeite com alho, coloque o azeite também, que também ajuda para ter uma melhoria da saúde ocular. Cenoura, couve, acabei falando quatro, né? Tudo bem. Cenoura, que é um tubérculo, couve, tubérculo, cuidado com a quantidade, você que é diabético da cenoura. Couve à vontade, é um carboidrato fibroso muito saudável, que tem também zeaxantina, minerais, luteína. Os ovos caipiras são os campeões e também os peixes, principalmente os peixes de água salgada. Consume esses alimentos para ter uma saúde ocular melhor. A menina dos olhos aqui merece ser muito bem cuidada, não é verdade? Imagina a importância da sua visão. E prevenir, claro, a retinopatia diabética pode levar à cegueira, que é uma complicação muito triste aí, que acomete milhares de diabéticos todos os anos no Brasil e no mundo. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui abaixo. Você tem cuidado melhor da sua visão? Estamos conversando sobre esse assunto. Existem outros pontos importantes para falar sobre isso, mas eu quero que esse vídeo fique muito longo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, ative o sininho. E lembre-se, eu também estou presente no Instagram e na fanpage do Facebook. Dá um pulinho lá, tem conteúdo exclusivo também. E aqui tem conteúdo diário, fora as likes que eu faço também. Fica atento. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!